Cidade polo do Vale do Rio Doce e única da região com mais de 200 mil eleitores, o governador Valadares ainda não viveu a experiência de uma eleição municipal em dois turnos. Isso porque em 2016, quando a possibilidade existiu pela primeira vez, o atual prefeito e candidato à reeleição André Merlo, do PSDB, liquidou a fatura no primeiro turno com 81% dos votos válidos. Resultado na esteira da Operação Mar de Lama, que investigou uma organização criminosa suspeita de desviar R$ 1 bilhão do município e que levou ao afastamento de 13 vereadores. Mas agora o quadro é outro. O pecuarista, ex-presidente da União Ruralista Regional, que na época teve apoio de 24 partidos, tentará renovar o mandato à frente de uma coligação com apenas sete legendas e enfrentará outros dez concorrentes, números sem precedentes na história. Entre eles, o atual vice-prefeito, o médico obstetra Dr. Luciano, que rompeu com o prefeito no início da gestão e se lançou pelo PSC em coligação com PROS e Cidadania. Há duas décadas, a eleição para a Prefeitura de Valadares é polarizada por PSDB e PT, que se alternaram em administrações. Frente ao discurso de continuidade dos tucanos, a aposta da vez dos petistas para tentar recuperar força em coligação com outras quatro siglas é o deputado federal Leonardo Monteiro, que desde 2003 representa a cidade em Brasília e foi um dos articuladores da instalação da Universidade Federal durante o governo Dilma. E entre as pretensas terceiras vias que querem romper a polarização, três candidaturas apostam em vínculos com a segurança pública. O PSL, em chapa pura com o coronel Hélio Lacerda, que disputou o Senado em 2018. Reformado da Polícia Militar, já atuou também na gestão da Univale e busca o apoio do eleitorado bolsonarista local. Outro ex-PM, Coronel Miranda, do PRTB, estreia nas urnas em chapa com o PP. E o delegado aposentado da PF, Rui Silva, concorre pelo PSD com apoios de PTB e DC. A vereadora, advogada e professora universitária Rosemary Mafra, do PSB, lidera a coligação com os republicanos. Completam o quadro da disputa pela Prefeitura de Valadares dois ex-candidatos a deputado. O comerciante Fábio Persi, do PMN, e o teólogo e professor venezuelano Xavier Galarza, do PSOL, ligado a projetos sociais da diocese local. E ainda, o comerciante Urbano Santos, do Patriota, e o advogado Mozart Coelho, do Solidariedade. Diante da pulverização de candidaturas e da perda de apoios do atual prefeito, a tendência é de que os eleitores valadarenses vivam pela primeira vez um segundo turno na disputa municipal. É o que sinalizou, por exemplo, uma pesquisa divulgada em agosto pelo Instituto Atualiza Dados, na qual o chefe do executivo liderava com apenas pouco mais de 20% das intenções de voto. Nos planos de governo apresentados pelos candidatos, em comum as promessas de mais investimentos na rede de atenção básica à saúde e de prioridade às articulações para a conclusão de obras do Hospital Regional. Outro desafio imediato para a futura gestão será o reaquecimento da economia, que depende fortemente dos setores de comércio e serviços, bastante afetados por incertezas e instabilidades provocadas pela pandemia do coronavírus. E a atração de indústrias é uma demanda permanente. Continue acompanhando na TV Assembleia e nas nossas redes sociais a cobertura das eleições de 2020. Levamos até você um raio-x das disputas nas maiores cidades mineiras e outras informações relevantes sobre o pleito. Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado!